Olá, tudo bem? Sou professora Juliana do município de Itapevi, como sempre trazendo uma rotina de sugestões de atividades para os alunos da EJA e lembrando vocês que o acesso aos vídeos vocês encontram no link lição de casa no site da nossa prefeitura. E essa semana as atividades estarão direcionadas para a reciclagem, como eu acho que vocês já puderam perceber. Então, a primeira atividade de língua portuguesa, tanto para o termo 1 como para o termo 2, vocês irão entrar no quadro de rotina e acessar um link e assistir ao vídeo que vai estar falando um pouquinho sobre a reciclagem e os 5 R's. Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre o que são os 5 R's, são 5 palavras, obviamente, que começam com R e estão relacionadas à reciclagem, mas eu não vou entrar em detalhes e falar quais são, porque essa é a atividade de vocês, tá bom? É vocês assistirem ao vídeo e registrarem no caderno quais são essas 5 palavrinhas que começam com R. E o termo 2 também pode criar frases relacionadas com elas. A segunda atividade de língua portuguesa para o termo 1, vocês irão registrar no caderno o nome desses objetos aqui. E lembrando que aqui, por exemplo, na primeira gravura tem 3 coisas diferentes, tá? Então, só aqui, por exemplo, tem a casca de banana, a casca do ovo, o miolo da maçã, então já são 3 registros e depois aqui os restantes. Então, serão 7 itens no total. E a segunda atividade para o termo 2, de língua portuguesa ainda, vocês irão encontrar essa lista aqui, ó, que tem casca de frutas, papel, lápis, restos de comida, garrafas plásticas, seringas usadas, papel higiênico usado e potes de vidro. E no caderno vocês vão separar essa lista em duas etapas. Aqueles que vocês podem reciclar e os que não são recicláveis. E aí, vão separando nessa tabelinha. Agora vamos passar para a matemática. A primeira atividade matemática do termo 1. Vocês vão analisar essas imagens aqui. Percebam que todas, está falando aqui o tempo que cada objeto demora para se decompor. Então, por exemplo, o papel, ele demora de 3 a 6 meses para se decompor. O pano demora de 6 meses a 1 ano. Então, o que o termo 1 vai fazer? Vai registrar esses valores, esses números no caderno, tá? Escrever eles por extenso. E também, vocês podem fazer uma pesquisa mais profunda sobre outros objetos e os seus tempos, né? De decomposição e registrar tudo no caderno. E a segunda atividade, ainda do termo 1, vocês vão ter que encontrar este símbolo aqui. Vocês sabem me dizer que símbolo é esse? É, acertou que respondeu que é o símbolo da reciclagem. Então, vocês vão encontrar este símbolo nessa gravura, nessas imagens que estão aqui do lado, né? E registrar quantas vezes ele se repete aqui, quantas vezes ele está aparecendo aqui. Ah, professora, esse aqui conta, conta, tá? O importante é ter este símbolo, não necessariamente dessa forma, mas que aparecem essas setas aqui, essas três setas do lado de cá, registrando no caderno quantas vezes elas estão aparecendo, não se esqueçam. E, agora, para o termo 2, a primeira atividade de matemática, nós vamos analisar esta primeira imagem aqui, ó. Essa imagem aqui está falando sobre o canudinho. Vocês já devem ter percebido, quando vão, assim, em algum lugar, shopping, por exemplo, praça de alimentação, que eles não estão mais oferecendo para nós o canudinho convencional, que a gente conhece, de plástico, né? Geralmente, eles oferecem um canudo que tem um material de decomposição mais rápida. E, justamente, por causa de uma campanha, né? Dessa questão do canudinho demorar pra se decompor. E, também, dependendo do lugar onde ele cai, pode prejudicar os animais. E é justamente sobre isso que essa imagem está falando. E ela também vem trazendo aqui algumas informações que vocês, utilizando elas, irão responder o lado de cá. Então, por exemplo, aqui, ó. Observem os números que aparecem na imagem acima e vão responder. Um minuto, tem quantos segundos? Em 20 anos, temos quantos meses? E também escrever esses números da imagem por extenso. E a segunda atividade, ainda para o termo 2 em matemática, é a análise deste gráfico aqui, né? Onde vemos aqui as porcentagens. 36% das pessoas reciclamam só o papel, 8% não recicla nenhum, 40% vidro, e 16% recicla ambos, né? Que seria o papel e o vidro. E, também, vir para cá e responder essas perguntas. Qual o produto que mais foi reciclado? Então, de acordo aqui com a porcentagem, né? Qual foi a porcentagem da reciclagem do papel e vidro juntos? Então, vocês vão juntar o papel e o vidro juntos e ver quantos porcentos dá. E esse aqui, quantos porcentos o vidro teve a mais de reciclagem em relação ao papel? Então, ó, o papel teve 36%. O vidro teve 40%. Então, quanto que eu tive a mais de porcentagem? Quanto que eu reciclei a mais de vidro em relação ao papel? Vai passar um pouquinho aí. E é isso que vocês vão registrar também no caderno. E a última atividade, ela é de ciências. Nós iremos trabalhar com as latinhas da reciclagem. E são essas aqui. Essas são as básicas. Existem ainda outras cores, né? Mas essas são as mais conhecidas. A azul é a do papel. A vermelha, plástico. A verde de vidro. A amarela do metal. A marrom é do orgânico, ou seja, restos de comida, né? E a cinza é a não reciclável. A cinza eu representei aqui na cor branca, tudo bem? Só pra deixar claro pra vocês no vídeo. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns exemplos. No caderno, vocês vão recortar gravuras, tá? Podem desenhar as latinhas. Ou então escrever, por exemplo, papel e criar uma lista. Ou colar a gravura embaixo. Não tem problema. Aqui eu vou representar um pouquinho na prática. Então, vamos lá. O primeiro aqui, ó. O papel. O papel, qual das garrafinhas que eu reciclo? Na cor azul. Então, vamos jogar o papel fora aqui, ó. Na nossa latinha azul. O vidro. O vidro. Qual das cores aqui, ó. Qual das latinhas eu vou reciclar o vidro? Na verde. Então, vamos colocar o nosso vidro aqui na reciclagem. Na nossa latinha verde. E o plástico. Onde que eu reciclo o plástico? Isso mesmo. Na latinha vermelha. Então, vamos jogar aqui o nosso plástico fora. Na latinha vermelha. E por último, o metal. Onde que eu reciclo o metal? Qual das latinhas? Ah, acertou quem disse na amarela. Então, vamos jogar o nosso metal aqui, ó. Fora. Na latinha amarela. A latinha, como eu já expliquei. Marrom. É para os produtos orgânicos. Aquele resto de comida que você pode separar no saquinho. E ela vai para a latinha marrom. E esses aqui são aqueles produtos não recicláveis. Existem papel, metal, plástico, né? Dentre mesmo dos recicláveis, produtos que não são recicláveis. Às vezes, até mesmo assim, o isopor, a madeira. Esses aqui vão para a nossa latinha cinza. Não esqueça que aqui eu representei ela na cor branca, tá bom? E, lembrando que Itapevi, nós também temos os pontos de reciclagem. Como, por exemplo, os ecopontos. E vocês também podem pesquisar aonde eles estão localizados na região de Itapevi. Tá certo? Bom, essas foram as atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham aprendido bastante. Não esqueçam de registrar as atividades e mandar as fotos para os seus professores. Também, se forem sair de casa, utilizar a máscara. Manter a higiene pessoal, compartilhar esse vídeo com todos. E eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, até mais!